Olá minha gente, tudo bem? Neste vídeo eu quero dar dicas eficazes para você conseguir economizar muita bateria no iOS 16. É claro que são inúmeras dicas, se você aplicar todas, seu aparelho vai virar uma carroça, é o que acaba não valendo a pena pelo valor que você paga, mas você vai escolher as que não atrapalham a sua usabilidade, aplicá-las e assim economizar muita bateria. Desde já eu conto com o seu like, tá? Se eu falar alguma dica aqui, se tiver alguma dica que eu deixar para trás e você lembre, pode deixar nos comentários aí que vai ajudar demais, vai agregar muito no vídeo. Então, vamos lá. Baixando aqui a central de controle, é uma dica que eu uso muito, isso eu uso demais, tá? E se eu vou para um local onde é um sítio, não tem sinal de operadora, lá eu uso só o Wi-Fi, ou se cair o sinal da operadora, como costuma cair aqui na cidade onde eu moro, o que acontece? O fato de o aparelho ficar buscando rede, isto consome muita bateria. Você não tem ideia o quanto esse negócio de buscar rede consome bateria, até a própria oscilação da rede. Então, se está sem rede, caiu a rede, se está em um lugar do interior, modo avião nele. E você vai ver que vai gastar bem menos bateria. Outra coisa aqui também na central de controle, grande inimigo da bateria, brilho de tela, que na minha opinião é um dos maiores inimigos da bateria. Tente controlar isso, tá? Nunca assim, nunca deixe assim em valores altos, a não ser que você esteja em um lugar, né? Que tenha muito sol, mas se você puder controlar isso aqui, você já vai economizar muita bateria. Aqui em ajustes, tá? É opção Wi-Fi, Bluetooth, eu deixo sempre ativado, porque eles ajudam na questão de melhorar a precisão de locais, principalmente se eu precisar usar ou buscar iPhone ou agora a opção que muitos têm, que você desliga o aparelho e consegue localizar ele mesmo desativado. Então, ele usa o Bluetooth, essas coisas eu não desativo mais. Mas aqui ó, em celular, se você mora no interior igual eu moro, você vai entrar aqui ó, em opções de dados de celular, tá bom? Deixa eu só ativar ele aqui, que eu vou mostrar pra vocês, eu vou ativar aqui, aí você clica aqui ó. Então, o que que acontece? Aonde eu moro, não chegou o 5G ainda, e só Deus sabe quando vai chegar o 5G. Então, não há necessidade de você deixar ativado, tá? Pra ele começar a buscar 5G, até porque aqui já tem a informação, a opção, olha aqui gente, a opção 5G ativado, usa 5G sempre que disponível, tá? Mesmo quando isso puder reduzir a duração da bateria. Normal, o 5G ele já vai consumir um pouco mais de bateria. E ele buscando rede 5G, aonde não tem, vai consumir mais. Então, no meu caso, como eu disse, aqui não tem 5G, só 4G. Altera somente para 4G. E agora, né, no iOS tem a opção de você fazer backup do iCloud usando dados. Então, eu deixo desativado, tá? Quando não conectado a uma rede Wi-Fi, usar a rede celular para fazer backup automaticamente do iCloud, tá? O que acontece? Que consome dados, tá? Eu tenho um plano bom de dados, só que vai consumir mais bateria. Então, sempre dê preferência para fazer backup do iCloud quando você estiver no Wi-Fi, tá? Que vai te ajudar a economizar bateria. Se estão na rua, com rede de dados desligado. E olha, backup do iCloud, você pode ter certeza que a bateria vai ir bem mais rápido. Aqui em ajustes ainda, nós vamos até a opção de notificações. Tem aplicativos que você usa esporadicamente e não há necessidade desses aplicativos estar te notificando o tempo todo. Meu amigo, porque cada vez que notifica, isso vai consumir bateria. Então, o que acontece? Eu tenho vários aplicativos que eu não preciso receber notificações dele, ó. AliExpress, Amazon, tá? Eu tenho muitos aplicativos de teste, ó. Americanas. Então, o que acontece? Você vai ver quais aplicativos que você não precisa receber notificações dele. Aí, no caso, você entra nele, tá? E aí é só você desativar as notificações. Então, faça uma boa limpeza aí. Veja o que realmente é útil te notificar aí. Se não for, desativar. Agora, no iOS 16, se você entra aqui, ó, em som e tato, agora tem a opção, tá? No teclado de usar som e também o tato, que é aquela resposta, né? A vibração é legal. Muitas pessoas gostam, porém, consome bateria, tá bom? Não é assim que uma coisa só consome muita bateria, mas você tem que entender que um conjunto de coisas pode gerar um grande consumo. Então, como eu disse, o que não vai atrapalhar suas habilidades, dá pra você desativar. No meu caso, eu não ligo muito. Então, eu desativei. É mais um passo que eu estou dando para economizar bateria. Permanecendo em ajustes, agora nós temos aqui a opção de tempo de uso. Eu sei que tem pessoas que usam aqui na parte de conteúdo e privacidade, pra restringir, enfim, pra questão de login do iCloud. Assim, eu respeito a opinião, mas pra mim, isso aí não é uma coisa que vai te gerar muita segurança, porque a modalidade de assalto hoje dia no Brasil é o seguinte, a pessoa chega, te coloca dentro de um carro, faz você fazer os piques pra conta dela, tá? Ou, se ela quer levar o seu aparelho, ela faz você resetar o iCloud na hora. Então, assim, tardar ou impedir a alteração de senha, eu não acho que isso vai te privar de ser roubado, não. Mas, se você usa, eu te respeito. Eu não uso, tá? Tempo de uso, eu não uso, porque ele ajuda a consumir bastante bateria. Agora, aqui nós vamos para a área de tela e brilho. Então, há sempre aquela pergunta, Edson, modo escuro ajuda a economizar bateria em telas OLED muito. Em tela LCD, eu posso dizer que, em parte, isso vai te ajudar, por quê? Porque o modo escuro te ajuda a não ter que elevar o brilho de tela a altos níveis. Se você não eleva a altos níveis o brilho de tela, porque você tem uma visualização melhor no modo escuro, então, de alguma forma, vai te ajudar a economizar bateria. Tá bom, gente? Mas fica aí por sua preferência, como eu disse. Essas outras opções também de adaptação automaticamente de cores, esse aqui também não dá lá grande consumo, né? Na etípeta também eu uso. Aqui tem uma outra opção, brilho bloqueio automático. Eu estou aqui nunca, porque eu estou usando para gravar o vídeo. Mas, assim, para quem é desatento, é bom você sempre deixar aqui 30 segundos ou um minuto, né? Após a tela ligada e inativa, né? Você não estiver usando, ela apaga a tela. Porque se você deixa em nunca, acaba esquecendo o celular num canto. Então, depois de um bom tempo, você se lembra e você volta para ver. Com certeza, a tela ligada, tela ligada, sempre ligada, com certeza vai gastar mais bateria. Isso não tem erro. Então, vamos lá. Outra coisa aqui também que consome bateria, elevar para despertar, né? Aquela opção que a tela está apagada e você levanta, a tela acende. Isso consome bateria. Porém, eu uso demais. É como eu disse, você tem que ver o que vai atrapalhar a sua usabilidade ou não. Como eu uso muito, eu não abro mão. Mas, se você não usa, é bom você desativar que vai ajudar na economia de bateria. Aqui, em imagem de fundo, quanto mais escura, né? Quanto mais cores fortes for a tela de fundo, né? Ou papel de parede, como eu disse, no menos você precisa usar o brilho de tela. De alguma forma, vai te ajudar a economizar bateria. Mas, eu tenho dificuldade nesse quesito. Eu gosto sempre de estar mudando papel de parede. Tem uma foto aqui de uma cidade que eu passei. Mas, se você conseguir manter esse padrão aí, você vai economizar bateria. Aqui, em Siri. Se, de fato, você usa a Siri sempre, claro, deixa ativado. Ela te ajuda na tua usabilidade. Mas, se você não usa a Siri, a melhor coisa é você deixar ela desativada. Aqui, em notificações de exposição, eu deixo desativado. Você pode ativar, é claro. Você receber notificações de exposição, né? Em locais, né? Você pode ativar. É um negócio interessante, só que, particularmente, eu não uso. Porque, acontece o que está acontecendo aqui. O iPhone não está coletando ou compartilhando dados de notificação de exposição com ninguém, tá? Se você ativar, ele vai começar a compartilhar. Então, compartilhar, coletar dados. Isso aí é coisa que consome bateria, tá? Mas, se é muito útil para você, mantenha. Mas, caso não, deixa desativado que vai ajudar a economizar também. Aqui, em bateria, nós temos a opção do modo de pouca energia. Que algumas pessoas usam, particularmente, eu não uso, tá? É um assunto muito longo e muito complexo. Então, eu tenho um vídeo falando só a respeito do que acontece com o seu iPhone quando você ativa a economia de bateria. Então, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. Você dá uma olhada aí, porque é muito interessante. Como eu disse, é um assunto muito longo. Desativa bastante coisa, traz uma certa lentidão para o aparelho. Você tem que ver se vale a pena. Eu não uso. Eu prefiro desativar no manual ali algumas coisas do que ter que ativar a economia de bateria. Aqui, em saúde de bateria, uma das coisas que é interessante você deixar ativado é o carregamento otimizado, tá? Ó, já está escrito tudo aqui, ó. Para reduzir o desgaste da bateria, o iPhone aprende sua rotina de ar de carregamento e aguarda até que você precise usá-lo para carregar acima de 80%. Tem pessoas que carregam, né? Até 80% só e não deixa baixar de 20%. Eles dizem que isto ajuda a preservar a saúde da bateria. Eu, particularmente, não faço, né? Mas se você faz, está trazendo resultado. Fica à vontade. Eu, particularmente, eu não uso, tá? O brilho automático. Eu acho que ele não é eficaz, é a minha opinião. Mas se você usa, sem problema algum. Nós estamos aqui em serviço de localização. Outra coisa também. Tem aplicativos que não tem necessidade de ele usar a sua localização. Sempre quando ele usar a sua localização, vai estar consumindo bateria. Então, entra aqui nessa área, tá? Olha aí, ó. Você veja, de fato, ó, por exemplo, o Facebook, o Fast Shop, algumas coisas aqui, ó, tá? O gravador nem precisa também. Nem sei por que está ativado, ó. Tem coisas que não precisa usar a sua localização. Então, você desativa, tá? O serviço de localização é algo que consome muita bateria. Aí você vem aqui, ó, em serviço de sistema também. Tem algumas coisas aqui que dá para você deixar desativado. Claro que buscar iPhone, rede de celular, algumas coisas ali, não dá para você desativar, né? O meu está desativado até em emergência, porque particularmente eu não uso aquela função, tá? Mas, enfim, você vê aí o que fica legal para você deixar ativado. E o que deixa legal para você deixar desativado. Aí você seleciona, tá? Conforme a sua usabilidade, tá bom? Tem também a opção de locais importantes aqui, né? Lugar para onde você passa com frequência. Ele acaba fazendo os registros, tá? Desses locais. Isso aí também consome bateria. Se você quiser desativar, vai economizar bateria. Eu deixo ativado aí, mas por questão, assim, pessoal acabar sabendo, né? Até locais por onde eu passei aí, família e etc. Por questão de segurança ou vai que o Edson dá um sumiço aí. Mas vamos aqui também nesta opção aqui, né? Dentro de privacidade e segurança. E aqui você vai em análise e melhorias, tá bom? Tem algumas coisas que também eu deixo desativado, tá bom? Análise do iCloud para melhorar os produtos. Tem algumas coisas que eu deixo ativado ainda e não sei nem se precisava deixar, tá bom? Mas aí análise dos desenvolvedores, feedback e mais algumas coisas aqui eu acabo deixando desativado. Porque tudo, gente, que vai fazer análise, tudo que faz, como pode dizer assim, compartilhamento, que vai coletar dados, tudo isso faz o sistema trabalhar. Olha aí o sistema trabalhando, está gerando gasto de bateria. Então, veja ali o que for bom para você. Por fim, agora nós vamos aqui na Apple Store. Tem algumas coisas que eu deixo desativado aqui, olha. Por exemplo, download de aplicativos, baixar automaticamente. Eu não deixo para baixar automaticamente, porque quando tem tanto para fazer download, às vezes é um aplicativo muito grande, eu posso esperar, eu deixo para fazer em casa, se eu estou na rua e atualização de aplicativos também, eu não deixo ativado para atualizar automaticamente. Justamente pelo fato de eu estar na rua também. Chega lá umas 15 atualizações de aplicativos. Estou na rua, a bateria já não está muito legal. Se eu usar os dados para atualizar esses aplicativos, dados móveis, pode ter certeza que vai dar uma queda significativa na autonomia da bateria. Então, são duas coisas que eu deixo desativado e deixo para resolver quando estiver em casa depois, quando estiver com o aparelho já carregado e no Wi-Fi. Aqui também, downloads automáticos, como eu falei, deixo desativado também. Downloads de aplicativos, sempre perguntar. Reprodução de vídeos na Apple Store, reproduzir automáticos também, deixo desativado essas opções. Aqui tem algo, aqui tem algo também que te ajuda, principalmente na questão de armazenamento. Desinstalar aplicativos não usados, tá? Ele remove, está escrito aqui, depois você lê, está tudo bem certinho. Remove automaticamente os aplicativos não usados, tá? Mas mantém os dados do aplicativo. Aí fica aquela nuvenzinha do lado do aplicativo. Quando você quiser instalar de novo, é só você pressionar nele, ele reinstala e também carrega todos os dados. Eu gosto muito disso daqui, ó. Muito mesmo. Tanto que eu deixo aqui que ele te ajuda a economizar armazenamento e também a economizar bateria. Aqui também no Apple Music tem algumas opções que, assim, particularmente eu não mexo, porque eu sempre gosto de música de alta qualidade mesmo. Por isso que eu até pago o Apple Music. Então, tem um Dolby Atmos, tá? Tudo isso aqui influencia no consumo, tá bom? Tem a questão de equalizador, tem a questão de verificação de som, tem de sincronizar música também. Isso aí acaba gerando um consumo de bateria. Só que como eu falei, como eu prezo aqui pelo Apple Music, qualidade, download, sincronização e tantas outras coisas, eu acabo deixando, assim, tudo que eu posso deixar ativado, eu deixo ativado, tá? A questão de downloads, alta qualidade, stream via Wi-Fi, alta qualidade, né? Stream via celular, alta eficiência também. Eu uso muito, mas assim, se você conseguir reduzir alguma coisa aí e não atrapalha na sua usabilidade, vai em frente. Agora, nós vamos entrar aqui na área de geral. Dentro de ajustes, nós vamos entrar aqui, ó, em geral. Aqui, se você for em atualização de software, sempre quando você deixar atualizações automáticas ativado, o sistema vai estar fazendo aquela varredura, procurando novas atualizações ou em contato, né, com os servidores Apple. Eu, particularmente, eu sempre deixo ativado, como eu sempre estou antenado nas redes sociais, eu sei quando chega a atualização e aí eu vou ali buscar de uma forma manual. Agora, esta opção, resposta de segurança e arquivos do sistema, sempre deixa ativado. Em momento nenhum você desative isso. Airdrop, tá? Se você usa com frequência, muita frequência, como eu uso, é sempre bom você deixar ativado. Mas se você não usa com muita frequência, você pode desativar. Aqui, nós chegamos em uma parte muito importante. A atualização em segundo plano. Você vai pressionar aqui e tudo que você considera não ser necessário, carregar informações o tempo todo, aplicativo que você usa de vez em quando, você vai desativar. Olha a limpa que eu faço aqui, porque eu sei que esse negócio de aplicativo ficar rodando em segundo plano o tempo todo, isso consome bateria, que é uma maravilha. Então, gente, veja o que de fato você precisa que atualize em segundo plano de informações. Deixe ativado o que você não precisa, tá? Por exemplo, o C6 Bank eu nem uso, mas está ali. Se um dia for usar o acesso, mas não uso, não há interesse. Está, sabe? Desativado. Casas Bahia também. O Deezer, parei de usar. Então, você vai lá e desativa, tá? Essas coisas que você vai economizar. Olha, eu digo para você, bastante bateria fazendo isso. Eu quero voltar aqui em privacidade e segurança para mostrar algo que eu esqueci de mostrar, tá? Então, aqui é o movimento em preparo físico. Se você não usa o iPhone, isso. Olha, escute o exemplo. Se você não usa o iPhone para coletar dados de saúde, movimento, etc. Se você não é ligado nessas coisas, você pode desativar esta opção, que também não vai ficar coletando dados. Como eu uso, inclusive, tem aplicativos aqui que gerenciam isso aí para mim. Eu deixo ativado. Mas se você não usa, desative. Agora, nós vamos entrar aqui em acessibilidade e nós vamos aqui em movimento. Se você ativar aqui, o que acontece? Olha, as animações vão embora. Animações, com certeza, consomem bateria. Mas, como eu gosto das animações, eu acabo sempre deixando desativada esta opção. E aí, eu tenho as animações. Se você não gosta, aí você tem esta opção. Aqui também você tem mais algumas opções, tá? Pré-visualização automática. Permitir que os efeitos de tela cheia no aplicativo Mensagem sejam reproduzidos automaticamente. Dentro de acessibilidade, ainda você tem a opção de toques, tá? Você tem aqui a toque para despertar. Despertar a tela ao tocar. Tem pessoas que não gostam, porque às vezes você só mexe o aparelho na mesa e ele já liga a tela. Toda vez que liga a tela, meu filho, vai gerar um gasto de bateria. Mas se você não usa, dá para você deixar isso aí desmarcado. Aqui tem uma opção um pouco polêmica, né? Acho que se você usa Apple Watch, vale a pena você deixar desativado todas as vibrações do sistema. Porque sempre que você for notificado, vai chegar no Apple Watch. Mas se você não tem o Apple Watch, assim eu não acho muito interessante deixar desativado. Porque se está no silencioso e o vibra está desativado, você não vai conseguir saber quando alguém fizer contato com você. Se o aparelho não está em suas mãos e você olhando diretamente para ele. Aqui em audiovisual, você tem a opção de sons de fundo. No caso, eu deixei desativado, tá? É que dá para você usar esse som para relaxar, enfim, momento de descanso. Inclusive, eu já fiz vídeo no canal ensinando como funciona isso aqui. Eu vou deixar o link na descrição. Eu deixo tudo desativado, eu não uso. Porque assim não tem muita utilidade para mim e acaba me ajudando a economizar bateria. Aqui você tem a opção de piscar LED para alertas, tá? Eu já vi pessoas que usam isso, né? E toda vez que o LED acender e ficar piscando, vai gastar bateria. Se tem o som, né, para você deixar ativado ou até o modo vibra, eu penso que talvez seja o suficiente. Mas, enfim, se tem alguma pessoa especial que precisa usar, tudo bem. Mas assim, veja se realmente é útil para você. Se não for, dá para você deixar desligado. Outra coisa também, falar em minha pisca alerta e LED e tal. Aqui, ó, na lanterna também, dá para você reduzir a intensidade, tá? Da lanterna aqui, ó. Você consegue reduzir, tá? Se você vai usar a lanterna, ele sempre está no brilho mais intenso, mais forte, vai consumir bateria. Então, eu procuro deixar em níveis mais baixos, tá? Porque neste nível aqui, eu já consigo usar 100% sem nenhum tipo de problema. Temos outra opção aqui, que é o reconhecimento de som. Sempre que eu não sei deixar ligado, o iPhone ouvirá continuamente em busca de certos sons e usando inteligência artificial no dispositivo. Então, continuamente ele vai estar procurando. E você vai escolher o tipo de som que você quer. Para as pessoas que usam a questão da acessibilidade, pessoas especiais, com certeza isso aqui é muito útil. Mas, assim, para as demais pessoas não há necessidade, tá? E, por fim, você vem aqui, ó, para o lado. E aqui, nesta área, sempre tem inúmeros widgets, tá? O que acontece? Esses widgets estão consumindo bateria o tempo todo. Trabalhando em segundo plano, por exemplo, como eu deixei aqui a questão do widget do tempo. Do widget do tempo, pode ver, ó. Está ligada a questão da localização ali. Está consumindo bateria. Eu coloquei aqui só como exemplo para vocês. Mas, normalmente, eu deixo essa área sempre limpa, porque, particularmente, eu não uso esta área. Mas, se você usa, com certeza, mantenha. Como eu sempre falei, você não pode colocar em xeque a sua usabilidade. Até porque você comprou um aparelho caro para desfrutar. Mas, se, de fato, você não usa, dá para você excluir tudo isso que vai te ajudar a economizar bateria. Gente, vamos chegando ao final de mais deste vídeo. Se tem alguma dica que eu não falei que você conhece, deixa aí na descrição, tá bom? É a dica aí, ensinando, que eu também quero aprender com vocês. É um vídeo muito trabalhoso. Então, eu conto com o like de vocês. Eu creio que vocês vão me ajudar também compartilhando este vídeo com seus amigos aí que querem economizar bateria. Se inscreva no canal, ative as notificações, que aqui sempre tem vídeos de dicas. E nunca se esqueça que, se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.